Então bora lá então, sabe essa tabela de desafios, sabe fazer isso aqui de cabeça. Professor, eu nem sei o que é sucessor, antecessor, valor relativo, valor absoluto, número de ordem. Calma aluno, a gente fez uma aula explicando cada termo. Segue a nossa playlist que você vai aprender tudo. Mas desafio já desse vídeo, eu quero que você preencha desse número aqui, 50.723. Sucessor, antecessor, valor relativo, valor absoluto, número de ordem. Professor, eu nem sei o que é isso. Vê as nossas aulas, depois volta aqui e deixa seu comentário. Legal? Bora estudar demais. Segue o nosso perfil. Então bora lá então, você sabe que existe sequência de figura e sequência numérica? Calma assim, professor, de figura! É, ó, ó, ó. Primeiro clássico, sequência numérica. O que que significa? É uma sequência de números, nesse caso ele sobe de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 2, 2, até o 9. E é uma sequência finita, porque ela tem começo e fim. Legal? Essa daqui é uma sequência infinita, porque ela tem três pontinhos, ela continua. E ela tá indo de 5 em 5. É uma sequência de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25. E por ela ser infinita, infinita, não definita. Beleza? Que poderia ser 30, 35, 40, 45, que é assim, beleza? Que legal, professor! E esse daqui? Ó, ó, uma sequência de figuras. Seta pra cima, seta pra baixo. Seta pra esquerda, seta pra direita. Seta pra cima, seta pra baixo. Seta pra esquerda, seta pra direita. E assim, você poderia continuar. Porque esse aqui não tem nada falando. E esse aqui é o último, ó. Triângulo, quadrado, bolinha, triângulo, quadrado, bolinha. Triângulo, quadrado, bolinha. Deixa nos comentários o que que você acha que é que... Sai! Eu não sei se é conjunto, muito menos natural. Calma, mano. Ó, ó, ó. O que que é conjunto? Nada mais é que quando... Pensa numa galera, quando você tá junto com o pessoal. Você não tem uma turma? Uma turma? Tipo uma sala de aula. Então, você vai ter uma turma. E dentro dessa turma, só pode entrar dentro desse conjunto. Só pode entrar os números inteiros positivos. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim vai. Todos os números. Tudo pode entrar aqui. Beleza? Só isso? Só isso. E aqui, só um conjunto dos naturais, não nulos. Professor, agora ficou impossível. Não, nulo. Sabe o que que é? São todos os números menos o zero. Então, você só começa do 1 pra frente. Só isso, professor. Só isso. É isso, professor. Não é quem. É o quê? Como assim, professor? Ó, ó, ó. Sucessor, você pega uma reta numérica. O que que é isso? Reta numérica. É uma reta com números. Que é o próprio nome já diz. Reta numérica. Ah, só isso, professor. Só. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu te pergunto. Qual que é o sucessor do 1? O que que é isso, professor? Então, eu tô te perguntando. Ó, mais 1. Soma 1, mais 1. É o 2. Então, o sucessor do 1 é o 2. Então, até zero, professor. Ó, qual que é o sucessor do 4? É o mais 1. Então, sucessor é quando você acrescenta mais 1. Sei, sou professor. Ó, ordem clássico de número 7. Que é isso, professor? Parece que é muito complicado. Calma, aluno. É muito fácil. É mel? Olha a chapeta. Todo número a gente divide de 3 em 3. Você já deve ter visto esses pontinhos, né? Então, por que que a gente faz isso? Tem um porquê. Porque toda vez, isso aqui é uma unidade, dezena e centena. Vamos só ficar nesses 3 aqui primeiro. Isso aqui se chama classe das unidades. O que é isso, professor? Que é só o nome que eles deram. Unidades. Beleza? E ordem. Nada mais é quando você pega o primeiro número. Ele é de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E assim vai. Ó, pra ficar mais rápido, ó, eu vou preencher tudo. Magic. Então, classe das unidades. Ó, corrigindo aqui. E como é que vai funcionar? Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Sempre vai ser a unidade, dezena e centena. Só que essa aqui é a unidade, dezena e centena, da classe dos milhares. E esse daqui é da classe dos milhões. E a ordem é primeiro, cinco, três, quatro, seis, oito, oito. Só isso. Melo, chupita. Cura. Que isso, professor? É de comer? Não, não é de comer, não. Ó, ó, ó. É um termo da matemática que representa o número menos um. Como é você? Eu só entendi nada. Ó, faz uma reta numérica. O que é reta numérica, professor? Como o próprio nome já diz, é uma reta de números. Então, você vai lá, fazer zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos pensar que isso aqui são os conjuntos dos naturais. Você, o que é conjuntos dos naturais? A gente tem uma aula explicando sobre isso. Segue a nossa playlist que você vai entender. E agora, o que você vai fazer? Antecessor, você pergunta, qual é o antecessor do três? É o três menos um. É o dois, professor! Muito bem, aluno. Aí eu te pergunto, qual que é o antecessor do sete? Seis! Muito bem. E agora, o desafio pra terminar hoje. Qual é o antecessor do zero dentro dos números naturais? Deixa nos comentários. Seguindo com falta, que antecessor, que sucessão, que sucessão. Calma, aluno. Ó, é só lembrar. Antecessor é antes. Então, é o número que vem antes do um. Ou seja, você vai tirar um e o sucesso é o sucesso. Ela depois, você vai somar um. Calma assim, você dá um exemplo. Ó, ó, um, qual que é o antecessor do um? É o zero. Qual que é o sucessor do um? Dez! Muito bem, aluno. E você vai fazer isso pra todos. Qual que é o antecessor do cinco? Quatro. Sucessor do cinco? Seis. Do sete, a mesma coisa. Seis. E oito? Dezenove, ó. Só pensa aqui, ó. Dezoito é o que vem antes. E vinte é o que vem depois. Beleza? Não tem mistério. E o de noventa e nove? O que vem antes? Antes do setor. É o noventa e oito. E o sucessor é o próximo. Sem. Legal? E agora um desafio. Qual que é o sucessor do sucessor do número dez? Professor, existe isso? Professor, existe isso? Existe? Olha que legal. Se eu te perguntar qual é o valor absoluto do sete? É o próprio sete, porque é ele mesmo. Se eu te perguntar qual é o valor relativo, é perguntando onde ele tá. Então você tem que levar em consideração a posição dele. Setecentos, ele tá na casa das centenas. Então ele é setecentos. O valor relativo é setecentos. Professor, dá um exemplo. O cinco, o valor absoluto do cinco, o próprio cinco. E o valor relativo, você tem que ver a posição dele. Ele tá no cinco mil. Então esse é o valor relativo dele. Legal? De liçãozinha de casa, pra certa liçãozinha de casa, tem. Deixa nos comentários qual é o valor absoluto e o valor relativo do oito e do três. Legal? Tá curtindo essas olhinhas? Tá bora lá preencher a nossa super tabela pra finalizar essa nossa playlist legal, maroto. Ó, ó, ó. Sucessor e antecessor. Pra ser, você fica com dúvida. Começa pelo antecessor, que vem antes. Então o número antes do vinte e sete é o vinte e seis. Vamos fazer o antecessor de todos? Cento e cinquenta e sete. Três mil quinhentos e setenta e um. E cinquenta mil setecentos e vinte e dois. Legal? Porque o antecessor é o menos um. Então o sucessor é o logo que vem depois. Se é vinte e sete, é vinte e oito. Se é o cento e quinta e oito, é o cento e cinquenta e nove. Três mil quinhentos e setenta e três. E cinquenta mil setecentos e vinte e quatro. Legal? Preenchemos os primeiros e vamos fazer agora a próxima. Valor relativo e valor absoluto. De qual? Do sete. Valor absoluto é sempre ele mesmo. Valor relativo, coincidentemente, por ele estar na unidade, é ele mesmo. Portanto, ele é de primeira ordem. O cinco. Cento e cinquenta e oito. Agora é o cinco. Valor absoluto é o cinco. Valor relativo é o cinquenta. Por que, professor? Porque é dezena e ele é de segunda ordem. Tem que levar em consideração a posição. Legal, professor! Tem alguma dúvida? Vê a nossa playlist. Cinco mil. Ó, quinhentos é o nosso valor relativo dessa. E o valor absoluto é o próprio número. E o número de ordem é primeira, segunda, terceira ordem. Legal? E o nosso último número, cinquenta mil, vai ser o nosso valor relativo. O número absoluto dele é o próprio número, que é o cinco. E ele é de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Legal! Curtiu preencher essa tabela que tá aprendendo muito a nossa matemática? Segue o nosso perfil, deixe seu comentário e bora estudar! Estudar matemática do jeito que nunca te ensinaram antes. Bora lá! Olha o frog!